Bom dia a todos. Bom dia. Que alegria em estar vindo pela primeira vez aos Estados Unidos. Que alegria em estar conhecendo o Espiritismo. Levado nestas terras abençoadas que tem um grande compromisso frente ao planeta Terra. Quantas inovações, quantas ajudas este país não dá. Repercutindo não apenas aqui, mas em todo o mundo. Que alegria em poder aqui chegar e ser recebido com um abraço tão caloroso. Um abraço tão generoso. Que Jesus, o nosso maior incentivador à prática do bem, à transformação íntima e à doação do nosso melhor, possa encorajar a cada um de nós a sairmos desta casa e procurarmos encontrar em nós mesmos um André e o nome de cada um de nós vai nos tornar uma pessoa cada vez melhor. O tema é um tema altamente difícil de ser comentado e também de ser vivenciado. Autotransformação. A transformação, a reforma íntima, ela não é uma equação exata em que um mais um vai dar dois. A reforma íntima, ela é pessoal e intransferível. O que isto significa? Que o que funciona para mim, não necessariamente funciona para o outro. Nós estamos aqui nesta escola abençoada em que cada um de nós estamos estagiando naquelas mesmas salas de aula que ontem nós reprovamos. Nós estamos tendo as condições de lidarmos com as dificuldades que ontem não suportamos, que ontem criamos e que pela providência divina permite que venhamos na atual reencarnação para ressarcirmos, ou melhor, podermos compreender o que fizemos, mudarmos a história e darmos um novo final para a nossa jornada evolutiva. Deus nos criou para sermos felizes, mas temos que procurar a felicidade onde ela existe. Quantas não foram as encarnações em que nós imaginávamos que a felicidade estava no que o mundo material podia nos dar? Quantas não foram as encarnações em que nós imaginávamos que, para sermos felizes, tínhamos que ter um título de nobreza, tínhamos que pertencer à corte do reino A, B ou C, tínhamos que ter influência na religião que participávamos, que dirigíamos, que fazíamos parte. E hoje, talvez seja a primeira encarnação que nós estamos conseguindo desassociar felicidade do que o mundo material pode nos dar. O mundo material pode nos dar prazer, conforto, pode nos dar a oportunidade de fazermos o que nós gostamos. Mas nós precisamos compreender que a felicidade não está à venda. Não tem como eu ir no supermercado e comprar paz, felicidade, alegria, amizade, reconhecimento. São conquistas que o dinheiro, seja a moeda que for, não pode ser adquirido. No mundo espiritual, ninguém vai nos perguntar, André, quanto você tinha na cardeneta de poupança? Na conta corrente, na aplicação, no fundo aqui, no fundo ali, ou em compra de bolsas, essas coisas? Não. Qual é o real patrimônio do espírito? As ações perseverantes no bem. E para termos ações no bem, nós não precisamos possuir muito, materialmente falando. No Brasil, um ícone da caridade foi o nosso querido Chico, que vivia com dois salários mínimos. Então nós vemos que para ajudarmos o outro, o que nós mais precisamos, que é um pré-requisito fundamental, é amor. E nós estamos numa época em que nós temos de tudo. A vida comparada com o que era cinquenta, cem anos atrás, hoje é bem melhor. Mas ao mesmo tempo também, nunca se viu tantas dificuldades de relacionamento e conflitos íntimos, quanto nós vemos na atualidade. Então nós vemos que a tecnologia está à nossa disposição, nós vemos a vida social melhorando, nós vemos a vida em todos os aspectos melhorando, mas hoje, ao passo que nós melhoramos em muitas coisas, nós também deixamos algumas coisas para trás. Na correria do dia a dia, hoje o diálogo se tornou secundário. E quando conversamos, é virtualmente falando, em que não tem como colocar um sentimento no que escrevemos. Então nós estamos percebendo que nós temos que viver um mundo do século XXI, mas sem perdermos algumas coisas que são fundamentais. Quando nós chegamos no centro espírita, é muito comum nós ouvirmos, lermos ou falarmos sobre a reforma íntima. Só que a reforma íntima, ela precisa ser compreendida para ser vivenciada. Primeiro, reforma íntima não é uma obrigatoriedade. Eu não sou obrigado a fazer a reforma íntima. O espírita não é obrigado a nada. O espírita tem liberdade de fazer o que quer, porque nós sabemos da repercussão que cada passo nosso vai ter. O espírita não é obrigado a isto nem aquilo outro. Nós temos o livre-arbítrio. Uma grande diferença do espiritismo é que Allan Kardec teve a preocupação de nos dizer que nós devemos desenvolver a fé raciocinada. O que é isto? Eu tenho que pensar com a minha própria cabeça. Eu tenho que refletir. Eu tenho que analisar. A nossa evolução é muito parecida com a parábola do semeador. Quando Jesus, rodeado pela multidão, sobe a barca para ficar numa estatura maior para que as pessoas pudessem o ver. E ali ele começa a falar por parábolas. É interessante como Jesus estava anos-luz na nossa frente. Quando você vai ver um curso de oratória envolvendo temática religiosa, envolvendo temática profissional, o que é uma coisa básica que se ensina? Às vezes as pessoas acharam a palestra linda. Passou uma semana e não lembra nada. Mas se você contar uma história, colocar emoção, ela pode não lembrar da palestra. Nada do que foi dito. Mas a história vai ficar guardada. E isto era o motivo que Jesus falava em parábolas. Aquilo afixava nas pessoas. Então ele contava de um modo simples que o leigo e o culto iriam compreender. Então Jesus fala, olha, a evolução do homem é muito parecida com a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Jesus falava, em linguagem figurada, o semeador é Deus. Lançando-nos a semente, como naquele quadro. A semente somos nós. Os seus filhos amados. Aí vem Allan Kardec e pergunta, como é que é a diferença? Em que nós vemos pessoas com grande desenvolvimento intelectual, outros com grande desenvolvimento moral, outros com desenvolvimento moral e espiritual e intelectual, e outros sem desenvolvimento nenhum. Aí nós vemos, a resposta é sublimada. Quando Allan Kardec é surpreendido, quando a espiritualidade diz, todos tiveram o mesmo princípio, o da simplicidade e o da ignorância. E cada um escolheu o caminho que queria seguir. Então, o semeador saiu a semear. Foi lançando as suas sementes. E nós, na condição de seus filhos, fadados e convidados ao progresso, intelectual, espiritual e moral, aqui chegamos. No princípio, sem qualquer instrução, e sem qualquer preparo para o amor, deixamos com que o sol queimasse a semente. O que isso significa? Aquelas pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com o que é o belo. O que é o belo para nós? E não o belo fisicamente falando, mas o belo espiritualmente falando. Uma grande caridade que podemos desenvolver é o olhar que nós temos para com o mundo. Porque a forma que olhamos o mundo é a forma que interagimos com ele. No início, nós não tínhamos percepção para falarmos com as pessoas. Nós não tínhamos tato para lidarmos com os problemas. Não que hoje nós tenhamos. Mas comparado com ontem, já houve uma evolução. Só que nós todos, ao chegarmos aqui, estamos de passagem. Toda pessoa que viaja, que é o meu caso, na atual oportunidade, de divulgarmos o Espiritismo através de uma palestra, dentre mais alguns dias, retornarei para o Brasil. Todos que efetua uma viagem têm o dia que vai e o dia que retorna. A nossa verdadeira pátria não é esta. Mas é aqui que nós temos a oportunidade de quitarmos aquelas dívidas que nós mesmos assumimos para a nossa economia espiritual. É aí que eu acho sublimado Deus. Porque ele não é o pai moderno que passa a mão na cabeça de quando o filho erra. Deus é um pai previdente. A forma de Deus nos perdoar é nos dando quantas encarnações forem necessárias. Uma, duas, dez, cem, duzentas, trezentas. Só que o planeta Terra não vai ficar essa pobreza moral a vida toda. Nós estamos saindo do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Regeneração é intermediário. Muitas pessoas já pensam que o mundo de regeneração vai ser um mundo ditoso. Ainda não. Mas já vai ter a prevalência do bem. Então continuou a lançar as sementes. No segundo momento vieram os pássaros utilizaram as sementes e continuaram sua perigo de nação. Quantas são as pessoas que conseguem ajudar ajudando grandes problemas dos outros, mas quando olha para si mesmo não tem condição de solucionar um problema bem pequeno comparado com o do outro. Então a semente é sempre lançada, mas poucas vezes fica retida em seu coração. num outro momento evolutivo a semente nasceu junto com a erva daninha. É mais ou menos a briga de nós os espíritas. O certo e o errado. Nós estamos naquele jogo eu falo ou eu não falo? Eu ajo ou eu não ajo? A beleza não está apenas no espiritismo. recentemente ouvi uma palestra de um pastor evangélico muito espiritualizada, diga-se de passagem, em que ele diz uma frase que me marcou, uma frase de efeito que me marcou. Ele disse assim, se fosse Jesus no teu lugar, o que ele falaria? O que ele faria? Como ele agiria? Se nós fizermos estas três perguntas, quantas indemnizades nós não evitaremos? quantos problemas nós não solucionaremos? Com a paciência, com a prudência, contando até dez. Então, é o momento em que nós estamos. A nossa atual encarnação, ela é uma encarnação chave para as demais que teremos. Por isso que nós afirmamos que a nossa atual encarnação é a melhor que já tivemos. Ah, porque somos espíritas? Não. Você respeita ser uma pessoa comum? Mas olha o conjunto de informações que nos foi dado. Compreensão de que a dor e sofrimento é diferente um do outro. Dor. Oportunidade de builarmos o que ontem geramos para nós. Sofrimento causado pelo modo que lidamos com a dor. Então, são diferentes. nem tudo que passamos de ruim é karma. Porque o espírito tem aquela mania. É karma. É karma. O que é karma? Tem karma que é gerado pelo seu mau humor na atual encarnação. Tem sofrimento no hoje que é gerado pelo seu desregramento mental. Então, Emmanuel quando aparece para o Chico 20 para 21 anos de idade no açude quer trabalhar com Jesus por Jesus e para Jesus? Ah, eu quero. Você tem que ter três qualidades três virtudes. Disciplina 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 a disciplina da pontualidade é mais fácil de ter às vezes a gente tropeça nela. E a disciplina alimentar? Disciplina sexual? Disciplina mental verbal? A da pontualidade é mais fácil. É mais fácil. Então, nós precisamos ter uma disciplina. O que nós queremos para a atual encarnação? Ah, eu quero sair um vitorioso dela. Eu estou fazendo por merecer? Ah, André, mas eu sofro tanto. Todos nós sofremos. Queremos uma pessoa que sofreu mais do que Jesus? Só que ele com uma diferença para conosco. Ele sofreu sem merecer e nós sofremos sem merecer. Então, nem todas as dificuldades que nós passamos no hoje é oriundo do ontem. Por isso que Allan Kardec deixa bem claro no capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo bem-aventurados os aflitos. Quando no item terceiro ele nos fala causas atuais das aflições. No item seguinte causas anteriores das aflições. Mas ele é prudente como um grande pedagogo que foi e que continua a ser causas atuais das aflições. Por isso que Paulo nos diz tudo vos é lícito mas nem tudo vos convém. Por que que tudo nos é lícito? Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher. Mas dependendo do caminho que eu vou seguir vai gerar algo positivo para a minha economia espiritual? Então nós estamos naquele momento. Eu deixo o homem velho falar mais alto com o seu orgulho com a sua prepotência com a sua vaidade ou eu começo a ver que o importante não é ter é ser. Eu tenho uma casa eu tenho um carro eu tenho isto eu tenho aquilo momentâneo eu sou sou espírita estou tentando ser melhor desenvolvendo a paciência a tolerância o amor quando o Chico tinha 17 anos de idade quando ele se torna espírita devido a um processo obsessivo de sua irmã em que o casal Perácio lhes oferece um livro um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e deu o livro dos Espíritos e quando o Chico leu aquilo é como se apenas um botão tivesse acionado porque aquilo já estava gravado em seu inconsciente é interessante que ser espírita no Brasil no início do século XX era muito difícil ele Pedro Leopoldo uma cidade pequenininha se Pedro Leopoldo é pequena hoje imagina 100 anos atrás perseguição religiosa todo mundo conhecia todo mundo e de repente uma pessoa que fala com os Espíritos que vê os Espíritos ah é doido então era muito o preconceito era muito grande e devido às perseguições as dificuldades naturais um dia a mãe do Chico disse pra ele meu filho eu tenho um remédio que vai te ajudar muito ah é mãe qual? a água da paz ele nem esperou a mãe acabar de falar da tal da água da paz esse remédio que o ajudaria tanto ele foi para o vizinho que era caminhoneiro ia para Belo Horizonte falou assim olha dá uma olhada se você não acha nas farmácias naquela época só havia farmácia de manipulação e se você não acha água da paz lá que a minha mãe falou que é muito bom esse remédio e o caminhoneiro muito amigo do Chico sabia das dificuldades que o Chico passou das perseguições tinha um carinho muito grande pelo Chico falou tá bom Chico naquela época havia umas 6, 7 farmácias só em Belo Horizonte de manipulação ele foi em todas o caminhoneiro olha tem água da paz ah não tem nunca ouvi falar ele retornou o Chico foi até ele feliz da vida porque pensou que havia encontrado tal do remédio que a sua mãe havia dito ah você achou a água da paz olha Chico eles falaram que não tem e que nunca ouviram falar desse remédio aí o Chico falou de duas uma ou minha mãe confundiu o nome ou esse remédio só tem lá e não chegou aqui ainda ele ficou tristinho porque queria tal d'água da paz e a mãe dele chegou perto dele oh meu filho tá tudo bem e ele não queria magoar a sua mãe ele não queria constranger a sua mãe só que os espíritos sabem do nosso pensamento eu tenho até medo quando eu leio essa parte no livro dos espíritos né que a gente pensa tanta coisa boa aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil aqui vocês só pensam coisa boa lá no Brasil é muito terrível os pensamentos nossos lá é complicados eu fico imaginando quando eles ficam meia hora perto de nós alegria que não deve ser não é? aí a mãe dele viu que o motivo que ele estava tristinho falou ah meu filho achou o remédio ah mãe o nosso vizinho foi lá e foi em todos os lugares todas as farmácias e eles falaram que não tem é meu filho aquele dia você não deixou eu terminar de falar o remédio está dentro de casa ah é mãe na onde? Natália então um dia que alguém falar alguma coisa para você você pega um copo de água mergulha sua língua deixa a hora que passar raiva você engole aí tem dia que a gente vai ficar o dia inteiro com água na boca mas antes ficar com água na boca do que xingando os outros é um remédio a gente não quer dica para melhorar aí ó vamos andar com uma garrafinha um dia que alguém falar alguma coisa vamos andar com a garrafinha de um litro um litro dois litros porque aquelas pequenininhas lá para nós não vai resolver a gente dá uma engolida de vez em quando para não afogar e toma de novo é um moto segunda receita então o Chico mais 14 irmãos a mãe do Chico desencarnou deixou 9 o Chico mais 8 aí o seu pai casou com a dona Cidália isso é um exemplo de amor por exemplo dona Cidália foi pedida em casamento você casa comigo? o seu João Xavier falou que é caso mas com uma condição desde que você reúna os 9 filhos do seu primeiro casamento que mulher faz isso hoje em dia? a gente que é cada vez mais distante ah não é filho meu então não é problema meu olha eu caso com uma condição reúna todos e vamos formar uma família de novo e teve mais 6 então o Chico mais 14 olha que família pequena hoje em dia as mulheres não querem ter um tá difícil da gente reencarnar a gente vai reencarnar lá no lado dos muçulmanos índia já precisa de gente como um indiano vivendo em sistema de casta ou lá na China porque olha o nosso lado aqui nos Estados Unidos não sei mas lá pro Brasil tá difícil de voltar por lá vamos aproveitar bem essa reencarnação nossa aí o que a dona Cidália teve de ideia vamos formar vamos fazer uma horta um planta o outro rega o outro cole e o Chico ficou pra vender de repente começou a faltar uns tomates aqui um pé de alface ali era a vizinha que tava roubando a horta e agora como sair do problema sem despor com a vizinha eles não estavam preocupados com o que tava sendo roubado eles queriam sair daquele problema sem arranjar uma inimizade com a vizinha então a dona Cidália falou Chico tem visto a sua mãe ah tenho sim o dia que você vê ela exponha o problema diga o que está ocorrendo diga o que se passa e ouça a opinião dela então na primeira oportunidade que o Chico teve expôs o problema para a sua mãe e ela dona Maria João de Deus disse assim olha Chico é muito simples de resolver esse problema é mãe o que a gente deve fazer dê a chave da horta pra vizinha mas mãe se sem a chave ela já tá roubando imagina com a chave mãe não meu filho dê que vai resolver o problema aí de repente eles estavam jantando todos em torno da mesa hoje em dia já não tem mais isto né todos em torno da mesa o Chico falou olha eu conversei com a mãe e ela disse que nós temos facilmente como solucionarmos esse problema ah é é nós devemos dar a chave da horta pra ela pra vizinha aí a mesma pergunta que o Chico fez fizeram pra o Chico mas Chico sem a chave já tá roubando imagina com a chave olha a mãe disse que se fizermos isto nós vamos evitar problemas maiores no amanhã então dona Cidália com muito jeito foi até a vizinha e falou olha a senhora poderia cuidar da horta pra nós os meninos estudam outros trabalham eu fico fora o dia inteiro não tem quem olhe você poderia cuidar pronto nunca mais sumiu nada a vizinha se sentiu na obrigação de cuidar da horta nunca mais roubou nada da horta solucionou o problema sem criar uma inimizade então para todo problema tem uma solução como para toda pergunta tem uma resposta pode ser que nós não gostamos da solução pode ser que nós não gostamos da resposta mas para todo problema tem uma solução e para toda pergunta tem uma resposta outro modo de lidarmos com problemas cotidianos na região do Triângulo Mineiro nós tivemos uma extraordinária médium Maria Modesto Cravo e ela teve a oportunidade de conhecer o Espiritismo pelo professor Eurípides Barçanufo depois que ela solucionou seu problema se tornou uma grande tarifeira do nosso abençoado Espiritismo ela é do final do século XIX princípio do século XX e ela tinha uma vizinha que não a aceitava porque ela era espírita e o padre disse para ela que quem era espírita não era pessoa de Deus não e ela acreditou naquilo a vizinha então tudo que podia fazer para prejudicar Dona Maria Modesto Cravo ela fazia no dia do aniversário da Maria Modesto Cravo ela pegou fezes de animal fez um embrulho muito bonito e deu para Maria Modesto Cravo ela abriu a porta recebeu colocou no canto ao lado dos outros presentes e no final do dia ela foi abrir o que ela havia ganhado e ela notou o que a vizinha havia dado a ela ela ouviu aquilo qual foi o primeiro impulso dela e até a vizinha tirar a satisfação por que a vizinha fez isso comigo só que ela via os espíritos ouvia os espíritos com muita naturalidade e o espírito amigo perguntou a ela se você fizer isto qual está sendo a diferença tua para com a atitude que ela fez para contigo nenhuma seja diferente ah é e o que eu devo fazer o espírito disse no quintal da sua casa você não tem roseiras tem use como adubo e o dia que a primeira rosa abriu o seu botão você corte e dê a ela e assim foi feito primeiro botão que abriu ela cortou colocou um laço muito bonito foi até a vizinha bateu na porta da vizinha e disse aqui está um presente fruto do presente que me deu aquela vizinha que era uma grande opositora dela por ela ser espírita passou a ser uma grande amiga então nós podemos solucionar grandes problemas que nós temos no nosso dia a dia ouvindo mais e falando menos Jesus já nos deu a dica sejas ouro no ouvir e prata no falar às vezes nós falamos muito e não analisamos o que falamos então ouvir mais e ter prudência no que nós falamos porque Emmanuel dizia a palavra é igual uma flecha depois de lançada não adianta pedir desculpas depois que nós falamos que nós agimos não adianta ir para a pessoa e falar você me perdoa por mais que a pessoa nos perdoe não será como era antes por isso que Jesus nos deu nos deu várias dicas que às vezes não percebemos vigiar e orar para não cair de tentação então nosso atual momento evolutivo é de termos prudência porque ontem errávamos mas inconsciente e hoje que erramos consciente ontem tínhamos a desculpa eu não sabia e hoje nós vamos falar o que Humberto de Campos o irmão X por Chico Xavier descreve um vale de muito sofrimento pessoas gritando brigando guerreando entre si aquela luta toda e eles olhando de cima Humberto de Campos e o benfeitor e Humberto de Campos perguntou quem são eles? são os nossos amigos de Roma Antiga que formavam aquelas legiões amando de César invadiam os povos guerreavam matavam faziam de tudo não esses já vieram encarnações difíceis e já conseguiram a maioria deles acertar as dívidas que a juntaram para si mesmo ah mas então é aqueles companheiros das cruzadas que juntavam se em exércitos iam até Jerusalém invadir a cidade santa para procrastinar o seu império não estes já vieram em batalhas íntimas e coletivas intensas e a maioria já acertou o que devia pagar consigo e perante a lei divina ah mas então são as pessoas que faziam parte do santo ofício da inquisição em que perseguiam matavam judiavam as pessoas que pensavam contrário aos seus pensamentos ideológicos e religiosos ou que eram médiums não esses também já deram um jeito perante si mesmos e continuam a sua jornada evolutiva mas então quem são eles? eles são as pessoas que conheceram Jesus e não praticaram a lei de amor então se nós não tomarmos cuidado pode ser a nossa próxima morada porque todo mundo tem para nosso lar só que nosso lar tem um valor para ir lá o valor não é real não é dólar não é euro o valor é o bem se eu desencarnar hoje para onde eu vou? eu estou mais para esse vale ou eu estou mais para uma cidade como nosso lar? e o bonito é que eu escolho eu escolho onde vai ser a minha próxima morada não é Deus não é Jesus não é os bem feitores não é os maus feitores sou eu porque no meio espírita lá no Brasil fala-se muito assim ah é os obsessores coitado tudo é os obsessores tudo é os obsessores tem uma outra crônica engraçada de Humberto de Campos que ele fala assim chegou a certa feita num trabalho de desobsessão um bem feitor e esse bem feitor disse assim olha em nome da classe dos obsessores eu vim aqui fazer uma reclamação vocês os espíritas ficam falando que tudo é nós que tudo é nós é tudo obsessor daqui é tudo obsessor dali é o obsessor que faz isso é o obsessor que faz aquilo mas eu vou dizer uma coisa tem encarnado que é tão ruim mas tão ruim que nós ficamos do lado para aprender tem encarnado que é tão ruim que nós ficamos do lado para aprender o obsessor porque tem muitos encarnados aí que são piores do que nós que estamos desse outro lado então a felicidade e a infelicidade é um jogo que depende de nós o lado que nós vamos caminhar as escolhas que nós vamos fazer é o momento da parábola nós estamos tendo o bom fruto que é vermos o lado espiritual juntamente do lado material mas nós estamos também ainda com o homem velho muito presente em nós por isso que as pessoas dizem assim André você já é espírita eu não digo que estou tentando porque tentar estou tentando não eu sou espírita ainda não o espírita cristão porque no livro dos médios Allan Kardec diz que tem quatro tipos de espíritas aqueles que vão pelos fenômenos adoram as materializações os fenômenos de efeitos físicos que havia na segunda metade do século XIX hoje já não temos médios com potencial que havia na época de Kardec mas na época de Kardec era muito comum imagina nós vermos uma mesa de madeira maciça que às vezes precisava de seis, sete, oito homens para carregar os espíritos brincando com aquilo como uma criança brinca com um carrinho então muitas pessoas eram atraídas para uma reunião espírita por conta do fenômeno existe aqueles espíritas que estão sempre em busca da cura em busca do passe em busca do que os benfeitores vão dizer é aqueles que não onde falar que tem a salvação ele está indo vai ter ajuda então eu vou vai ter então eu vou existem aqueles espíritas que compreendem mas acham que quem tem que mudar é o outro e existe o espírita cristão alia prática e conhecimento aí nós temos o exemplo do Chico então eu ainda não sou um espírita cristão mas estou preparando no hoje para ser amanhã nessa encarnação não como é que eu tinha o orgulho numa única encarnação agora eu sou espírita deixei de ser orgulhoso deixei de ser vaidoso deixei de ser prepotente não ontem o orgulho mandava em mim como eu sei que não deixarei de ser orgulhoso hoje eu mando no orgulho para amanhã tirá-lo de dentro de mim ontem ele mandava em mim hoje com o conhecimento que eu tenho vou dominá-lo para amanhã tirá-lo então nós precisamos ver que a autotransformação ela não tem uma receita de bolo a receita é conforme o nosso grau de entendimento de aceitação de vivência a vida é uma bênção mas nós olhamos a vida como uma bênção aquela pessoa que já acorda reclamando consegue ver a beleza na vida? aquela pessoa que está com o seu olhar sempre voltado para ver o defeito no outro vai conseguir ver a alegria na vida? para depois nós atingirmos o último patamar da parábola do semeador quando a semente é lançada naquele solo que está arado adubado preparado em que a semente vai cair e vai germinar uns 100 por 1 outros 60 por 1 outros 30 por 1 eu já estou contente em produzir um por 1 porque ontem era negativo então se eu produzir um por 1 já saio dessa encarnação feliz da vida mas o que mais me chama a atenção é que Jesus encerra a parábola dizendo que ouçam os que têm ouvidos para ouvir todos nós não temos ouvidos? temos mas todos nós ouvimos? retemos o que ouvimos? porque a gente tem dois ouvidos às vezes entra por um e sai por outro às vezes nem entra quantas vezes nós estamos na casa espírita com a cabeça no trabalho quantas vezes nós estamos no centro espírita com a cabeça em casa estamos retendo alguma coisa? adianta estarmos de corpo mas de pensamento longe? o prejudicado não é os benfeitores não é os tarefeiros encarnados o prejudicado sou eu prejudicado sou eu quando eu não faço a parte que me compete não é o planeta que está perdendo porque quem é André na ordem do dia se eu não estivesse aqui teria uma outra pessoa mais capaz do que eu para falar com certeza mas e para mim como eu estou lidando com esta oportunidade em que tantos gostariam de estar no meu lugar no nosso lugar então que nós possamos ver a vida não com aquele olhar da dificuldade porque quando o Chico estava desanimado o que Emmanuel dizia para ele ah meu filho você está desanimado vai visitar um lar de velhinhos aqui tem lar de velhinhos então vamos visitar eles vamos no hospital em especial naquelas alas de UTI vamos ver o que é sofrimento ou ver aquelas crianças que tem sete oito nove anos que a vida toda o seu quarto foi um quarto hospitalar não sabe o que é correr na calçada não sabe o que é um dia de sol a vida toda junto a uma cama então nós vemos que existem sofrimentos muito maiores do que o nosso e passamos a ver muitas vezes que nem sofremos perto de outros sofrimentos ah eu sofro porque a pessoa não pensa como eu penso isso não é sofrimento isso é orgulho há uma virtude que os grandes homens e as grandes mulheres não praticavam quando estavam aqui o perdão porque só perdoa quem é orgulhoso e se sente ofendido então Chico Xavier tinha um sobrinho terrível ia no jornal dizia que aqueles negócios de espírito era mentira bobagem coisa da cabeça do seu tio que ele lia muito tinha uma memória boa chegava a noite punha no papel aí ele caía em si chegava para o tio dele e falava tio Chico você me perdoa perdoa meu filho teve um dia que o Chico estava com muitas atividades falou assim olha vamos fazer o seguinte eu não te perdoei ontem ah perdoou não estou te perdoando agora tá eu já estou te perdoando pelo que você vai fazer amanhã você pode fazer o que quiser falar o que quiser não precisa voltar já está perdoado Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi teve um trabalho fantástico conseguiu libertar um país populoso mas pobre ao mesmo tempo de um império que era a Inglaterra o Reino Unido um país uma região pequena comparada com a Índia no diálogo no diálogo conversando então quando atiram nele você perdoa quem fez isso para contigo eu não mas por que você não perdoa porque ele não fez para comigo ele fez para ele mesmo olha a visão aí Jesus no último momento dele o que Jesus fala pai perdoa-lhes Jesus não nos perdoa pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem o que fizeram agora quando é conosco o tanto que nós temos a necessidade de perdoar as pessoas do que nós possamos ver a vida realmente como a vida o é outro dia uma pessoa me perguntou assim André você se decepciona muito eu disse não a pessoa me perguntou mas por que porque eu não creio expectativa em torno do outro só se decepciona quem cria expectativa as vezes a gente coloca a pessoa num pedestal a pessoa mostra quem verdadeiramente o é pronto já não presta para nós mas por que você colocou lá coloque no patamar nosso porque o dia que ela cair você vai poder ajudar ela o dia que ela cair você vai poder falar quer ajuda vamos levantar juntos vamos caminhar isso é ser espírita isso é ser cristão as vezes nós endeusamos as pessoas e as pessoas erram como nós erramos por isso nós estamos aqui para corrigir e de repente as pessoas não fazem o que nós gostaríamos ouvimos um não pronto já não serve mais já não é o que era já não vemos a pessoa como víamos então você se decepciona não porque eu sei que nós erramos incluindo eu incluindo eu talvez quem tem mais atividade errou mais no ontem erramos mais no ontem ser espírita não é sinal de evolução olha meu filho você já errou como católico já errou como proteção não vai ser como espírita certa você já foi por tudo não deu certo em nada será que agora vale? voltamos a perguntar e se desencarnarmos agora para onde nós vamos? primeiro lugar nós já estamos garantidos em ficar no planeta terra? primeiro pergunta que nós temos que fazer porque estão indo embora aos montes Chico dizia que no livro roteiro Emmanuel diz que nós temos aproximadamente 30 bilhões de pessoas que residem na terra entre encarnados e desencarnados e que vai ficar um quinto dessa população atual que está aqui população desses 30 bilhões nós somos um quinto que vai ficar ou os quatro quintos que vão embora e não vamos tirar no palitinho porque a chance de ir embora é maior que ficar então que nós possamos ver que o nosso trabalho não é apenas aqui dentro porque um dia o espírito disse assim no trabalho mediúnico em Itapeola ser espírita na casa espírita é muito fácil aqui tem a ajuda dos benfeitores aqui tem a proteção dos companheiros aqui é fácil o convite para sermos espíritos e lá fora e como nós podemos auxiliar naquela oração atribuída a Francisco de Assis logo na primeira frase já nos fala Senhor faze-lhe o instrumento de vossa paz nós somos instrumentos de paz nós somos instrumentos de calmaria nós somos instrumentos que vem para somar ou nós estamos para dividir qual o nosso comportamento frente a nós mesmos porque aqui a nossa competição não é com ninguém quando eu pratico bem eu não estou praticando bem para o outro estou praticando bem para comigo mesmo então quando eu escrevi um capítulo para o meu primeiro livro falar da sopa fraterna que é uma atividade que eu amo participar todos os sábados que eu estou em Itapira aproximadamente três sábados por mês eu participo da sopa fraterna eu me encanto com aquela atividade é interessante que com 17 anos quando no dia 2 de abril quando eu faço aniversário eu fui fazer o primeiro comentário o doutor Marco Antônio disse assim antes de você iniciar na fala você tem que iniciar na sopa e eu perguntei por quê? porque falar é fácil praticar é difícil põe a mão na massa primeiro vai limpar banheiro vai limpar panelão que esse panelão que gruda porque se despirta é sempre no final as coisas né então junta aquele negócio preto no final da panela eu não tenho unha grã mas as mulheres põem a mão ali enrosca tudo leva uma semana para tirar tudo já viu o espírita com depressão? quando aparece uma pessoa com depressão a gente põe lá para lavar panelão fazer sopa lavar banheiro não tem só a minha depressão não precisa de remédio não precisa de psiquiátrico não precisa de nada precisa de um panelão porque esse panelão grosso de sujeito porque o espírita tem que tombar gás espera até o último momento não tem aí eu encantado com essa atividade como sou até hoje falei eu vou escrever sobre a sopa aí um benfeitor um amigo espiritual perguntou assim André quem que pratica a caridade? quem faz a sopa ou quem vai receber a sopa? pensei assim olha quem pratica somos nós sete horas da manhã eu estava no centro ficava até uma e meia da tarde podíamos estar descansando podíamos estar arrumando as nossas coisas pessoais podíamos estar ajudando a nossa própria casa aí eu a partir disso eu nunca mais respondi sem pensar na pergunta que me foi lida jovem né dezessete para dezoito anos de idade falei ah quem pratica a caridade somos nós ele disse também mas se não fosse necessitado com quem vocês praticariam a tal da caridade de entregar um prato de sopa você dá o material e eles te dão o espiritual você chega para fazer a sopa a batatinha já está lá o chuchu a mandioca isso e aquilo o gás já está paga a luz já está paga que caridade você faz a não ser doar o tempo porque as vezes a gente fala nossa eu vou fazer sopa mas você doou o material da sopa você perguntou para o seu dirigente tem dinheiro para pagar o gás no final do mês porque tem pessoa que pensa que espírito põe dinheiro na conta do banco não põe se você não for à luta o que que é para os espíritos fazerem proteger a parte espiritual agora cabe a nós os encarnados ver se a lâmpada queimou ver se nós estamos honrando com as coisas então qual que é a dificuldade de fazer a sopa o amigo espiritual perguntou eu falei assim olha olhando para este ângulo nenhuma então vocês André dão o material vocês doam o tempo fazem com amor mas enquanto vocês doam o prato de sopa eles ensinam vocês a quebrar o orgulho porque quantas vezes vocês não doam e eles perguntam mas isso daqui vou ter que comer isso daqui não tem outra coisa e aguentar calado e aguentar calado porque ali é um hospital vai e são um hospital quem que vai no hospital doente porque que vai no centro espírita em busca de um alimento seja material seja espiritual nós doentes da alma por isso que tem aquele refrão daquela música que fala Jesus médico de homens e de almas então que esse Jesus que talvez seja a primeira vez que nós estamos vendo como amigo tirando a armadura de guerreiro tirando a ideologia de que ele quer o nosso dinheiro de que ele o que Jesus quer nosso é tempo e boa vontade amor no que estamos fazendo colocarmos caridade em nossas ações então auto transformação por onde começar muitos vigiando o que fala outros vigiando o que pensa outros vigiando os seus ideais nós já temos um material farto para analisar André se eu quero começar nessa encarnação um grande empreendimento da minha vida que é a modificação íntima por onde eu devo começar? porque na questão 919A do livro dos espíritos Kardec pergunta como podemos compreender a nossa natureza íntima para vencer as nossas más tendências e a espiritualidade é categórica ao nos dizer um sábio da antiguidade já vos afirmara conhece-te a ti mesmo se eu não conhecer o verdadeiro André eu não vou sair do lugar se eu não souber quem eu sou do que eu sou capaz porque nós somos capazes de muitas coisas para o mal já provamos e para o bem nós não temos só erro nós não temos só equívocos vou mais longe ao afirmar que nós temos mais acertos do que erro só que valorizamos mais o erro o bem é tímido o mal faz um estardalhaço às vezes no nosso dia nós passamos 10 situações uma ruim nove boas qual valorizamos? e nós temos mais coisas ruins ou mais coisas boas? nós temos mais motivos para sorrir ou para chorar? por que sorrimos pouco? por que agradecemos pouco? para que possamos levar estas reflexões singelas simples e imperfeitas mas com muito amor possamos levar conosco e analisar o papel que todos nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver nós somos cooperadores da paz todo mundo quer um mundo melhor todo mundo quer um mundo mais justo todo mundo quer um mundo em que as pessoas se olhem no olho tirando se a pessoa tem materialmente ou não mas nós somos convidados a dar o primeiro passo a termos este mundo melhor e para encerrar todos os espíritas quer viver um mundo de regeneração mas eu já estou fazendo por merecer este mundo de regeneração então que Jesus este amigo de todos os momentos nossos continue incentivando em nós a doarmos o nosso melhor a fazermos o nosso melhor o que o mundo está precisando não é do nosso dinheiro o que o mundo está precisando não é do que nós representamos junto a sociedade o que o mundo precisa de nós é do nosso sorriso da nossa atenção do nosso carinho do olhar compassivo para as situações que nós passamos no dia a dia então que Jesus nos abençoe que Jesus nos ampare e nos dê força hoje e sempre para seguirmos no caminho do bem com Jesus por Jesus e para Jesus muita paz em nossos corações aplausos 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 amém amém